Bem-vindos às conversas da diáspora. Esta nossa oitava entrevista biográfica com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram nas comunidades, apresenta hoje duas novidades. Por um lado, a localização geográfica. Depois dos Estados Unidos e do Canadá, chegamos agora a outro importante território da diáspora açoriana da América do Norte, a Bermuda. Por outro lado, a situação migratória. Esta é a primeira vez que conversamos aqui com um imigrante regressado que voltou a fixar residência na sua terra natal. A nossa convidada é a advogada Andréia Muniz de Sousa. É cônsula honorária de Portugal em Hamilton e presidente da Casa dos Açores da Bermuda, mas regressou agora à sua ilha de São Miguel por razões familiares. Vamos por partes. A Andréia nasceu na Fregasio dos Arrigos, no Conselho de Ponta Balgada, e acompanhou a imigração da sua família para a Bermuda com apenas oito anos de idade. Frequentou o ensino primário e secundário nesse território britânico da América do Norte e prosseguiu os estudos superiores no estrangeiro. Primeiro, no Canadá, fez um bacharelato em artes. Depois, no Reino Unido, fez a licenciatura em direito e um mestrado em administração de empresas. Está inscrita na Ordem dos Advogados da Bermuda desde há 17 anos e é conselheira jurídica sénior de um grupo de seguradoras internacionais. A par disso, dedica-se desde sempre ao serviço voluntário da comunidade açoriana. Ainda em criança, foi distinguida com um prémio de proficiência pelo seu voluntariado no Hospital da Bermuda. Mais tarde, tornou-se a primeira mulher, e até agora a única, a ser presidente do Clube Vasco da Gama, a maior associação portuguesa da Bermuda, fundada em 1935. Mais recentemente, em 2015, foi cofundadora da Casa dos Açores da Bermuda e tem sido a sua presidente nestes primeiros sete anos. Entretanto, é cónsulo honorário de Portugal em Hamilton, também a título voluntário, desde há cerca de 10 anos. Mas, para além da atividade profissional e do envolvimento comunitário, Andréia é mãe de dois meninos de 3 e de 6 anos de idade. E a saúde dos seus filhos levou-a agora a tomar uma decisão difícil e corajosa de transferir a residência da sua família da Bermuda para Ponta do Algado. Começa agora uma nova fase da sua vida, nestes Açores que sempre amou e defendeu, mesmo vivendo tão longe daqui. Doutora Andréia Muniz de Sousa, muito obrigado pela sua presença nestas conversas da diáspora. Muito obrigada, senhora diretor, por convite. É uma honra estar consigo hoje aqui para partilhar um pouco da minha história. Bem-se diz que uma boa mãe é capaz de fazer todos os sacrifícios pelo bem-estar dos seus filhos. E, no seu caso, isso implicou mudar de país e começar de novo. A integração de crianças com necessidades sociais no sistema de ensino é melhor nos Açores do que na Bermuda? Sim, perfeitamente. Eu, inicialmente, quando eu vim a cá, nas minhas visitas quase, especialmente no Conselho Mundial, ou representantes da Casa dos Açores, ou abaixo da gama, comecei a aprender um pouco mais sobre os apoios cá nos Açores, em Portugal. e, durante o último ano passado, eu estive cá umas vezes e comecei a visitar e estudar sobre as leis de Portugal. E, em Portugal, os Açores têm muito mais para oferecer para crianças com especialidades especiales. E eu fiquei totalmente surpreendida, que a gente espera países que estão na América do Norte de ser lugares mais avançados. E não é isso. Portugal tem feito muito, muito, muito para essas crianças. E pesquisei e reparei que, então, eu tive que, por vez, cá, o maio, o ano passado, e fiz a decisão, depois de ver escolas, etc., e ver lugares de terapias, que tínhamos que experimentar os Açores para o melhor dos meus meninos. E, até hoje, fico muito feliz de dizer que não arrependemos nada. Tem sido a educação, o Departamento de Educação, os centros privados de terapias, têm tudo sido excelentes. O apoio que estamos recebidos nesse aspecto, e também o aspecto de familiar e amigos, e meus amigos, que eu tenho feito durante estes anos, nos meus rolos de voluntariamente consulado, e nas Casas Açores e em Vais de Portugal, também têm dado a nós um imenso apoio. E uma coisa que eu sempre falo com os conselhos mediados, como o diretor vai saber, é que as Casas dos Açores é mesmo uma família que estão no mundo inteiro, e também cá em Portugal os Açores, e o governo regional, e temos mesmo sentido isso, que fomos abertos, com as mãos abertas, da nossa família dos Açores. Mas para si, para o seu marido, para a sua família, quais são as grandes diferenças entre viver na Bermuda e viver nos Açores? Ou seja, o que é que tem aqui que não tem lá, e o que é que teria lá que não tem aqui? Eu acho que talvez a diferença mais grande, como sabe, é o aspecto da língua. O meu marido não fala português, e para ele também foi um grande sacrifício decidir vir para cá. Ele também não tem família cá, coisas assim, só isso tem por um aspecto que foi, não temos cá, a nossa história, os nossos amigos, eu amigrei com oito anos, a minha vida toda era na Bermuda. e não vemos para cá, há como são de novo. Mas, os Açores dois, há uns Açores muito, muito diferentes, que era naquele tempo com a minha imigra pequenina. Só há muito pouco, que eu posso dizer, que não há aqui. Só talvez não há as praias, lindas praias, como temos na Bermuda. Não há o Colour, porque aqui temos o, como é que diz, um dia temos chove, está solto, está frito, está canto, temos tudo. Mas sim, o que deixámos lá foram nossos amigos, as nossas associações, a minha ou maridinha, continuamos a trabalhar para as nossas companhias da Bermuda, estamos em nosso serviço, mas viemos para muito mais, viemos para um Açores muito moderno, uma Açores que dá muito apoio, mesmo para o meu marido, não sentimos também aquela necessidade totalmente de falar português, por causa que com a Açores a gente fala inglês, os Açores estão muito bem metidos para apoiar e para abrir os braços das pessoas de fora, só não há problemas nessas partes. E podemos dizer que de alguma forma já se sente em casa vivendo nos Açores. Sim, sim. sempre, 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 para mim, diferente do meu marido também, mas ele, perguntei-lhe às vezes se ele tem algum arrependido e ele diz que não, que não tem nenhum, e ele diz, ele diz, a gente devia ter feito isso há muito mais, há muito mais. E ele não tem relação com os Açores, pois não? Não. o familiar anterior. Nenhuma, 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 mas ela é totalmente impressionada com tudo que tem cá, as pessoas, a lindeza, a maneira de viver. Nós não estamos acostumados, ela era, descendentes, ou a terceira descendência de portugueses, mas estamos acostumados na Bermuda a trabalhar muito, não sabes, a trabalhar, a trabalhar, a horários, muitos diferentes escolas horários aqui. E aqui vê-se mais uma balança de vida, a trabalhar, mas também gozem tudo dia a dia e é uma pouca diferença que estamos achando cá. Isto é uma vantagem, portanto. Uma vantagem. Sim, sim. Sim, totalmente. Agora, como é que tem sido nestes primeiros meses, como é que tem sido continuar a exercer as funções de cônsul honorário de Portugal em Hamilton e de Presidente da Casa dos Açores na Bermuda, mas agora a 3.500 km de distância? Até quando é que conseguirá manter essa situação? Eu acho que tenho que agradecer o Covid por isso. O Covid trouxe uma maneira muito diferente de nós trabalharmos e mesmo que agora o Covid já acabou, como a gente gosta de pensar, isso não mudou a maneira que muitas organizações continuam a trabalhar. Neste aspecto, quando temos a nossa técnica lá no escritório que recebe as pessoas e antes do Covid também ela percebeu as pessoas e estava no meu serviço e não estava lá durante o dia, ia lá de noite ou de fim de semana e agora estamos usando mais o aspecto de assinar eletronicamente documentos que ela manda para mim, coisas assim. E sobre a minha interação com interação com o governo na Bermuda e outros representantes que estão considerados na Bermuda talvez a única coisa que eu estou perdendo a almoços porque a dizer que reuniões que agora toda a gente quer reuniões de Zoom mesmo que pudermos ter um aluno ficarem muito acostumados com essa coisa mesmo o governo da Bermuda qualquer reunião mesmo quando ele estava lá antes de ir para cá era já tudo Zoom. é muito mais fácil é muito mais fácil nesse aspecto nada tem me dado tem uma técnica muito boa no consulado lá na Bermuda e também quando é preciso eu comunico com as pessoas também podem me perguntar eu gosto mais do atornado do WhatsApp por causa que é mais barato que eu gostar de alugar nas minhas fixas mas tem-me tido assuntos que têm ajudado eu estar claro recentemente tivemos alguns falecidos que aconteceram na Bermuda que a família saberam que é o teu cai e tivemos mais comunicação direita que me estava mais fácil de comunicar diretamente comigo e comunicava com o escritório lá na Bermuda para os processos coisas assim só nesse aspecto não tem afetado o serviço e continua e eu acho por enquanto eu também sei com o Conselho em Londres que cai debaixo está feliz quando está continuando só por agora não temos planos de mudança mas em todo o caso deve ter sido mais complicada esta segunda imigração chamemos-lhe assim da Bermuda para os Açores do que da primeira dos Açores para a Bermuda quando tinha oito anos de idade o que é que se lembra da sua infância na sua freguesia dos arrivos e porquê que a sua família imigrou nessa altura eu tenho pensamentos acho que ia falar de pensamentos lembro-me memórias de brincar cá fora eu tenho muitos pensamentos de comiques eu não sei eu tenho pensamentos de brincar com marbles como é que agora diz aquelas bolinhas no chão não sei porque é mas lembro eu lembro disso eu lembro de famílias eu lembro de meus avós eu lembro eu lembro muito de ir à casa do meu avô na corvoada aos domingos e ter que pedir aos meus tios todos tia Bense tinha uns 10 lá e a gente tinha que fazer tia Bense coisas assim que eu lembro como criança mas também os pensamentos que eu tenho eu lembro pensamentos de escola eu lembro daqueles nossos escritórios ou daqueles quadradinhos de madeira que a gente sentava duas pessoas neles tem coisas assim eu também tenho memória eu lembro do primeiro ano eu escrevo com a mão esquerda e eu acho que na primeira classe a minha professora não sabia que eu escrevia com a mão esquerda e eu acho que ela ficou ruim para mim que estava mandando fazer um outline na mão e eu fazia a mão e a mão enganada eu lembro da minha mãe disse aquilo o próximo dia eu escutar a senhora que era esquerda a razão que eu estava desenhando a mão errada e lembro da minha mãe minha mãe fazia crochá e lembro da minha mãe levou a mão no fado e fez o crochá que me dizendo oi seja boa para ela para o resto do ano e os seus pais porque é que decidem emigrar para a Bermuda já tenham familiares lá não foi uma situação devida para o meu pai naquele tempo e eu acho que a minha mãe procurou com amigos com tais que têm na Bermuda e fomos para lá para melhorar a vida naquele tempo era por dois anos trinta e tal anos depois estamos lá estamos lá ainda e para o meu pai a nossa decisão de querer voltar para eles foi difícil porque eles já estão mais idosos os Açores dois são um Açores muito muito diferente que eles conheçam e eu acho que mesmo bem que eles ficam com um pouco de medo eles não têm carta de condução temos o problema de conhecer a carta de condução e eu não acho que emigrantes mais idosos da Bermuda têm aquela capacidade de talvez fazer um código tirar um pouco difícil para eles e a Bermuda agora é a terra deles não é naturalmente sim sim para a sua formação académica porque é que primeiro foi estudar artes no Canadá e depois acabou em direito no Reino Unido assim no Canadá o direito é um postgraduate é uma licenciatura ao máximo mostrada de uma maneira mas quando eu fui para o Canadá primeiro também era o meu tempo de encontrar quem é que queria ser dessas coisas assim também acho que uma razão que eles fazem a licenciatura de direito um mestrado por causa que eles querem que a gente dão outra formalização antes para saber o direito que queríamos fazer só também para mim naquele tempo aquilo foi uma experiência para saber se em fato era direito que eu queria fazer eu estive lá por três anos no Canadá e depois eu por fim acabei de fazer um major em espanhol e fui ver para a Salamanca na Espanha para seis meses e foi uma excelente maneira de acabar a minha primeira licenciatura antes de ir para a Inglaterra mas quando eu apliquei eu depois para a Inglaterra e fui aceita durante quando eu estava ainda no Canadá e disse para o eu quero acabar e vou para a Inglaterra mas também a Inglaterra faz mais com a Inglaterra nossas leis são mais parecidas da Bermuda faz mais mais sense a gente tirar a licenciatura na Inglaterra que as nossas leis da Bermuda são leis que são feitas leis antigas da Inglaterra e vivendo vivendo na Bermuda a adolescência a juventude a idade adulta desde sempre se dedicou ao serviço voluntário da comunidade assuriana o que é que ele levou a candidatar-se a presidente do Clube Baixo da Gama e que desafios é que teve que enfrentar como primeira e única mulher até agora em quase 90 anos de história o que me levou foi a minha primeira interação talvez do Clube Baixo da Gama foi de baixo de escola portuguesa naquele tempo a escola portuguesa a Associação Cultural Portuguesa era separada totalmente de baixo da gama e depois eu estava escrita na escola e depois chegou a um ponto que a escola começou a alugar um espaço debaixo do Clube Baixo da Gama também quando eu acho que o meu pai foi sócio por causa que eu ia confirmar a confirmation é que se diz na Inglaterra de Batólica e o meu pai queria andar e sala para fazer uma festa e eles estarem com esse sócio foi uma maneira que o meu pai ficou sócio mas depois que a minha interação na escola portuguesa também eu comecei a dançar para o clube folclore da Associação Cultural Portuguesa e essas relações eram tudo dentro de baixo da gama e eu depois comecei a ficar mais interessada em tudo e depois o clube baixo da gama quando a direção naquele tempo acabou pegou a Associação Cultural Portuguesa para dirigir e escola debaixo do clube de uma maneira de viver e assim começou a relação ia para o folclore todas as semanas ia para a escola portuguesa todas as semanas era tudo no clube baixo da gama e até meus pais só ia para as festas culturais que havia essas coisas assim e eu começo a viver com a cultura e com os outros portugueses na Bermuda e eu depois e como é que acaba o presidente desculpa e como é que acaba o presidente desculpa eu falo muito não é eu chego muito de lá muito rapaz com o ponto não é faltou a tentar muito tempo está muito interessante a conversa então quando eu estive na universidade na Inglaterra apliquei por um apoio financiar a escola que ajudava os filhos dos sócios e um ano eu recebi um bocadinho e depois quando eu acabei da universidade em 2004 e em 2009 o senhor que era muito evoluído no clube Baixo da Gama até hoje em dia ele já faleceu o Paulo Fortuna de Funão e ele disse eu estava interessada em correr como secretário do clube Baixo da Gama e aquela associação toda que eu tinha tido aqueles anos de estúdio o meu pai sendo sócio eu tomei o nome sócia do clube depois de voltar da escola eu disse oh que sim claro que é uma coisa de envolver até aquele ponto a minha maneira de estar envolvida na cultura portuguesa era o folclore e a escola portuguesa só eu disse porquê que não também de uma maneira eles também me ajudaram também por outra história e começou a fazer assim eu fui o presidente do clube sou secretário do clube Baixo da Gama por três ou dois anos e meio mais ou menos e depois o senhor Paulo Fortuna até o presidente e depois ele decidi que ele não ia concorrer outra vez e começaram a pensar quem quer concorrer eu gosto de um desafio e também eu estava tão envolvida como secretária aquilo era do dia a dia estava lá dentro e eu pensei ai eu estou entusada porque não mas eu sabia era um pouco diferente uma mulher ser presidente de um clube que está um clube de história de ser mais um clube de senhores mas eu também pensei ai gostava de modernizar isso mais um pouco ao longo dos anos pessoas têm tentado mas não estava ainda num sítio que precisava de ser a gente estava 2001 2001 2003 naquele ponto ainda havia um pouco que precisava mas mais tornar um pouco mais família eu pensava que precisava mais vida lá dentro fora de futebol das coisas que era mais de roda dos senhores então eu decidi concorrer depois tinha uma outra lista formalizante contra mim depois me fez aquela lista não consegui e recebi o apoio da maioridade dos sócios então fiquei com presidente e fui presidente por três anos toda a direção e fui depois presidente da Assembleia Geral um ano depois depois dessa fase do grupo vasta gama já em 2015 tornou-se cofundadora e até agora a única presidente da Casa dos Açores da Bermuda porque é que nessa altura sentiu necessidade de criar uma associação com essas características e quais foram as principais atividades que desenvolveram nestes primeiros oito anos de natividade sim eu acho que foi durante o meu tempo como presidente eu com as pessoas que apoiavam não era eu sozinha trouxemos tanta vida cultural para trás para o clube vasta gama e eu depois quando eu acabei o meu mandato e também eu decidi não recorrer para que o clube vasta gama é uma instituição que está aberta todos os dias tem empregados não é uma coisa que se pode não ir lá só que eu estava tirando-se muito da minha vida e também não tenho filhos e ainda queria dedicar tempo à minha família coisas assim só eu decidi não concorrer mas depois o clube recorçou um pouco mais para trás outra vez como era anteriormente e sentíamos a falta de uma associação mais formulada para promover a cultura e nos anos anteriores durante o ano era presidente tinha já comunicações da direção regional das comunidades mesmo como secretária de vasta gama e depois como presidente fui convidada ao CEM o Conselho Mundial das Casas dos Açores de Porto em 2013 como presidente de vasta gama e eu depois de 2015 com também 2015 ou 2016 como presidente de Casas dos Açores mas antes disse eu quando eu tive a presença no Porto em 2013 e vi o EFET e os benefícios que ter uma Casa dos Açores trazia uma jurisdiction num país num lugar numa cidade eu fui para trás com também gosto de dizer um coração cheio que eu queria que isso acontecesse na Bermuda e em 2015 acabei o presidente da Administração de Augusto e quando sentimos aquela falta através um amigo naquele tempo disse vamos começar a Casa dos Açores vamos para o frente com isso eu disse ah não estás duro não vamos fazer isso ele disse não vamos é precisa precisa e eu depois juntámos o grupo e isso foi em dezembro em março de 2015 a Casa dos Açores começou e até hoje está indo muito forte com o empenho de um grupo de açorianos e açores descendentes e começou com características únicas a Casa dos Açores da Bermuda é conhecida por conseguir fazer investimentos próprios à conta de receita que consegue gerar a partir da confecção e da venda das famosas malassadas que são muito apreciadas na Bermuda isso tem sido uma boa fonte de receita para a casa não é? sim sim somos conhecidos para as malassadas lá a gente dizia na brincadeira quando tivemos uma sede um dia era paga por malassadas e mesmo é também com tudo que aconteceu também houve problemas de haver festas coisas assim não é? temos eu nem consigo imaginar o número de malassadas que temos feito nos últimos sete anos mesmo agora recebemos encomendas estamos durante o verão todo o verão uma vez por semana numa feira do turismo na Bermuda fazendo trabalhamos uma vez por mês numa das supermercados mais de quando lá fora e as pessoas gostam muito das malassadas e as procuram até às vezes eu recebo mesmo porque este aqui em Portugal eu recebo mensagens a gente qual é a próxima vez que vocês estão lá que a gente tem que comprar malassadas mas sim a malassada tem mesmo sido como é que se diz uma parte de quem somos hoje mas também tem uma parte de malassadas a Andreia sente-se mais útil como presidenta da casa dos Açores da Bermuda ou como consul honorária de Portugal em Hamilton? ai que pergunta eu acho que eu acho que há posições muito 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 diferentes há você do dia a dia o consulado dá apoio à comunidade toda portuguesa e é só é uma coisa muito diferente não é e é uma coisa que afeta a vida de pessoas e é uma coisa mais precisa não é o presidente da casa dos Açores é um pouco diferente e também tem uma direção toda a trabalhar junto não é só é com o consulado um pouco mais diferente eu tenho o amor por dois mas sim acho que ao ponto que a parte da casa dos Açores eu acho que já trabalhei muito já fiz muito e também é tempo de passar a outra pessoa para também ter experiência e aprender e o que a gente quer para o futuro ter pessoas mais novas para continuar a promover a nossa cultura açoriana nos Açores o consulado é uma coisa mais diferente nesse aspecto como protagonista que é da comunidade açoriana da Bermuda acha que essa nossa comunidade tem evoluído e pode continuar a melhorar ou seja uma comunidade que representa cerca de 25% da população do arquipélago já é devidamente respeitada pelo poder político da Bermuda sim e não eu acho que pensando que estamos lá a Santo Ivo a fazer 75 anos os primeiros portugueses chegaram lá da Madeira em 149 acho que devíamos ter muito mais poder e respeito do governo da Bermuda que estamos mas a Bermuda é uma ilha muito pequena há muita política há muita política também que é base sobre a cor da nossa pele coisas assim pessoas de fora pessoas de lá da imigração é uma imigração muito difícil pensa-se no Canadá que faz só 70 anos os portugueses no Canadá são muito mais acertos do que os portugueses na Bermuda mas a Bermuda é uma ilha que cai num pouco de racismo e isso eu acho que está porque se não estamos não devíamos estar já estávamos representantes sim portugueses descendentes mas não temos o que devíamos ter representativo na política da Bermuda nós estamos a terminar o nosso tempo apesar do interesse da conversa mas há uma questão que gostaria de lhe colocar como é que vê o futuro dos seus filhos eles que continuarão a viver nos Açores voltarão a viver na Bermuda para perceber assim qual é o espírito de uma pessoa que regressa nessas circunstâncias mas que provavelmente fica com o coração dividido entre a Bermuda e a Bermuda sim 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 viemos para cá com a intenção de experimentar estar cá para o One e ver como é que tudo trabalha se em fato íamos ter os benefícios e o apoio etc que pensávamos que íamos ter que às vezes a situação nem sempre é o que pensámos e estamos impressionados sim para o pai e para mim deve ser eu sou uma pessoa que é muito divertida eu gosto de me rir tudo mas tem sido também tempos difíceis entre isso tudo pois no fim do dia sabemos que estamos fazendo melhor o futuro em independência de nossos filhos e o seu futuro pessoal para além dos seus filhos o que é que gostaria de fazer do futuro ai eu como é que sabe o que eu tenho o tempo vai estar aquilo que eu tenho que largar de ser parte da Casa dos Açores da Bermuda que estamos planejando de ficar em fato cá que achamos que temos melhor futuro cá com os nossos filhos mas eu tenho isso como sabes de grande amor de promover e celebrar a nossa cultura idealmente eu gostava de me envolver nesse aspecto aqui nos Açores num aspecto de unir imigrantes como eu que estamos cá também com os outros de fora por causa que sim eu acho que temos associação de imigrantes etc mas eu acho que concentram muito só nos imigrantes de fora e sim estamos os imigrantes não é mas eu não sinto que eu sinto nenhum nem o outro eu não me merito talvez é um imigrante eu era um imigrante e agora eu não sou nenhum eu gostava de trabalhar também para para haver uma maneira de ajudar e trazer juntos os imigrantes na minha situação que volveram para trás que acho mais em mais vão volver para trás os Açores em Portugal é um que todos os imigrantes sempre querem voltar para trás e agora estão mais voltantes já aquela coisa de ficar para o Canadá e para a América e para a Bermuda pelo resto da vida já mudou muito eu gostava de trabalhar de ajudar nesse aspecto das comunidades e ver um futuro talvez nunca se sabe até um dia posso entrar na política também nunca se sabe é verdade hoje desejo muita sorte e agradeço-lhe muito a sua participação tão interessante nesta nossa conversa da diáspora haja saúde muito obrigada por convite muito obrigada voltaremos na próxima semana para mais uma entrevista biográfica com outra personalidade nascida nos Açores e afirmada na diáspora até lá até lá e aí